Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Queridos irmãos e irmãs, com a presença de Maria Santíssima, nossos passos são mais seguros rumo ao céu, pois ela é nosso doce amparo e refúgio. Hoje nós falaremos sobre o papel intercessor da Virgem Maria. Fico às vezes a pensar nas crianças, quando no menor susto ou perigo deixam tudo e correm para os braços de suas mães, que vendo o choro da criança, acalmam, acolhem. Imaginam algo parecido, que sempre acontece e volta a se repetir em nossas vidas, quando nos deparamos com situações difíceis, momentos tristes ou encontramos desilusões. Quando a pessoa se torna adulta, talvez não veja mais sentido nas práticas devocionais que aprendeu ainda a criança, nem se apegam à devoção que receberam na infância. Mas lembrando a composição do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, se referindo à Nossa Senhora, somos tocados por um amor que da parte dela não desfalece. Dizia o Padre Vítor Coelho em sua música, Infeliz quem não te conhece, padece só, sem consolo e demais, mas teu amor por nós não desfalece, não nos deixará jamais. Assim mesmo, quando nos esquecemos da intercessão de Maria Santíssima, ela é por nós. Pois é a Mãe verdadeira que não abandona. Todo cristão que se volta eternamente para Maria, na esperança de sua poderosa intercessão, não é desamparado ou esquecido por ela, a Virgem sem igual, pois é Virgem e Mãe. Clara Aurora a nos anunciar a luz de Cristo, nosso único mediador ao Pai. E de modo algum a intercessão de Maria interrompe a mediação de nosso Redentor. Ao contrário, Maria é honrada por Deus, que nada lhe nega. Qual o bom filho que não queira honrar sua mãe? Imaginemos a grandeza do amor de Jesus por sua Mãe Santíssima. Nas bodas de Caná, revela-se antes da hora, apenas para satisfazer aquele pedido, aquela preocupação que nasceu no coração de sua Mãe ao perceber que o vinho faltava. Sabendo que o amor da Mãe por nós não se acaba nem desfalece, roguemos sempre a Ela por nossas dificuldades, por nossos caminhos. Confiemos a Ela nossas tristezas, nossas alegrias, e sejamos como Ela, verdadeiros discípulos de seu Filho amado. Agradeço a sua companhia na Escola de Maria. Continuemos fiéis neste caminho. Até breve, se Deus quiser.